A guitarra tá muito alta pra você aí, Pinho. É muito baixa. Muito baixa, quer mais? Mais, mais Chuck. Um, dois, três. Perigo, hoje as estrelas tão caindo do céu. Busque um abrigo entre as ruínas ao mel. Ou tente vê-las escondidas num quarto de hotel. A cidade dormiu e eu já não consigo. Nessas salas de não estar, onde vem reventar. A ressaca sem mar, vem ficar comigo. Você só precisa aceitar Antes que ele acabe. Você já encontrou o amor Só você não sabe Mas, como é que ele vai te achar? Se você se esconde Vai ver, você já encontrou o amor Só não sabe onde Nessas salas de não estar, onde vem reventar. A ressaca sem mar, vem ficar comigo. Você só precisa aceitar Você só precisa aceitar Antes que ele acabe Você já encontrou o amor Eu já Só você não sabe Uh, uh, uh 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 Nessas salas de não estar Onde vem rebentar A resaca sem mar Vem ficar comigo Você só precisa aceitar Antes que ele acabe Você já encontrou o amor Só você não sabe Você já encontrou o amor Você já encontrou o amor